Fala pessoal, animais selvagens são extremamente territorialistas, porque sabem que o ataque e a imposição de medo são ótimas táticas para se defender, pois na natureza meu amigo, todos os inimigos e qualquer um pode tentar te devorar, então é melhor delimitar territórios para mostrar que se os limites forem cruzados, uma verdadeira batalha será travada, e com todo o histórico de predador que os humanos têm, se eu fosse um animal selvagem também colocaria nossa espécie para correr. No vídeo de hoje, veremos momentos como esse, em que um grupo de aventureiros decide explorar um rio infestado de hipopótamos, mas o que acontece vai te deixar de cabelo em pé. Eu sou Hércules Souza, e esse é o canal Tô Ligado, e no vídeo de hoje os convido a assistir quando os animais decidem atacar e perseguir os humanos. Um susto daqueles. Em um belo dia de sol, esse aventureiro decidiu passear com seu caiaque. Tudo estava tranquilo, uma linda paisagem e o único barulho que poderia ser ouvido, o som do remo se chocando com a água. Então, eis que algo surge no meio do rio e se dirige em velocidade até a embarcação. O animal é veloz e ao colidir com o caiaque fez com que o mesmo virasse. Por sorte, meu amigo, o homem é experiente e consegue rapidamente desemborcar o barco. Ao retornar à superfície, o aventureiro está nitidamente ofegante por conta do susto, e ele analisa o local para saber se está seguro e imediatamente saca seu remo para sair o mais rápido possível daquele território. Crocodilo tenta saltar em um barco. Esse homem é apaixonado por uma pesca marítima, e em um belo fim de semana em sol arado, ele decide se aventurar e levar seu equipamento de filmagem para registrar todo o passeio. Como podemos ver, o lugar é realmente paradisíaco, e ele pratica sua habilidade de pesca, e chega até mesmo a capturar um caranguejo enorme no manguezal. Um pouco depois, ele decide usar um dos peixes que pescou como isca para atrair um jacaré e registrar imagens inéditas do réptil. Tudo está saindo como esperado, até que o jacaré se irrita ao perceber que está apenas sendo engabelado, e não vai receber peixe coisa nenhuma. Então, meu amigo, como retaliação, o predador salta em direção ao homem com o intuito de mordê-lo. O réptil só consegue alcançar o rapaz e fica pendurado na embarcação. Isso é que eu chamo de bicho vingativo. Polvo gigante ataca mergulhador. O polvo é um molusco de corpo mole que possui oito tentáculos encontrados em ambientes marinhos. Eles são animais solitários que vivem escondidos entre as pedras e grutas. Dono de uma beleza ímpar e uma inteligência que chega a intrigar os pesquisadores, esse animal também pode ser extremamente perigoso, visto que possui dentes capazes de machucar e tentáculos poderosos que, a depender da forma que se grudem ao seu corpo, podem chegar até mesmo a te asfixiar. Nesse vídeo, o mergulhador passa por uma das experiências mais assustadoras de sua vida. Nas imagens, podemos observar que um lindo polvo se aproxima e gruda em seu equipamento de filmagem. O homem até tenta a todo custo se livrar dos tentáculos do molusco, pois sabe que, se for enroscado, acabará se metendo em uma baita encrenca. O polvo não desiste e continua grudado à câmera como se quisesse levá-lo consigo. É, meu amigo. O mergulhador não pode gritar por estar submerso, mas olha diversas vezes para o parceiro de aventura pedindo ajuda para se livrar daquele animal. É melhor sair daqui. Apesar de pacíficos e muito inteligentes, os elefantes selvagens são temperamentais e podem mudar de humor rapidamente e causar um verdadeiro caos na vida dos humanos se se arriscam a chegar perto demais. Nesse vídeo, um grupo de turistas está passeando de barco e acaba, por sorte ou não, dando de cara com um elefante jovem se refrescando no rio. O animal está bebendo água tranquilamente e não parece se incomodar com a presença dos turistas. Então, eis que ele muda de postura e se vira para os aventureiros e parte em velocidade em direção à embarcação. Nas imagens, podemos observar que ele chega a chocar suas presas contra o veículo e solta bramidos mostrando sua insatisfação com a presença dos turistas ali. Imediatamente, o piloto do barco entende o recado e sai do local para que nenhum deles seja colocado em uma situação ainda mais perigosa. A esperança é a última que morre. As orcas ficaram muito famosas por conta de filmes e desenhos animados que foram feitos com elas sendo protagonistas. Por esse motivo, o mamífero acabou levando a fama de assassina. Mas, na verdade, esse animal age apenas para se defender e os ataques contra humanos costumam acontecer em cativeiro por conta do estresse que elas sofrem ao ficarem confinadas. E nessas imagens, um grupo de viajantes passeiam em uma lancha e são surpreendidos com a aparição de uma orca muito sociável. O animal se exibe ao nadar ao lado da embarcação, mas o pessoal do barco se assusta temendo que ele esteja os confundindo com uma baleia. Então, fogem em velocidade temendo que a orca queira devorá-los por engano. Hipopótamos não gostam que fofoquem sobre eles. Apesar da aparência calma, os hipopótamos são terrivelmente agressivos e territorialistas, e eles consideram toda e qualquer outra espécie seus inimigos e, consequentemente, uma ameaça. Então, ao dar de cara com qualquer ser em seu território, eles atacam sem dor nem piedade. Em um dia corriqueiro, turistas cruzam o rio de bar e falam dos hipopótamos que existem naquela região, mas tudo parece bem tranquilo até então. Mas, repentinamente, o mamífero parece ouvir que estão falando dele e salta em direção ao bar. O susto é tão grande que as pessoas que filmavam toda a viagem deixam a câmera cair e, em seguida, é possível ouvir apenas os gritos do grupo. Sendo surpreendido por um hipopótamo furioso. Imagina só, você topar fazer um passeio nada convencional e dar de cara com um dos maiores animais do mundo. Assustador, não é mesmo? Pois é, foi exatamente isso que aconteceu a esse grupo. Após contratar um guia, a turma embarca em botes para explorar a travessia em um rio. Nos primeiros minutos, a viagem é tranquila, todos navegam juntos para se manter em segurança. Então, eis que um dos caiaques se choca contra um hipopótamo que, imediatamente, emerge da água furioso. O homem parece ser habilidoso com os remos e consegue desviar do animal, mas isso não retira o susto tomado por ele e todos ali presentes. Hipopótamo perseguindo o barco apavorante. Um grupo de turistas americanos embarca em uma aventura para a África e, nesse vídeo, eles registram o momento em que estão conhecendo um rio infestado de hipopótamos. Os rapazes parecem animados com a aventura e, nas imagens, os mamíferos nitidamente estão com a presença dos turistas. Então, um deles decide perseguir o barco para expulsá-los dali. O grupo consegue escapar do primeiro animal, mas logo um segundo surge ao lado do barco e sai ao encalço deles, obrigando o piloto do barco a acelerar para que algo pior não aconteça. E você, teria coragem de fazer uma aventura como essa? Ou prefere somente assistir tudo aqui no nosso canal com muita segurança. E aí, pessoal? Chegamos ao final. E para mais vídeos interessantes como esse, é só clicar em uma dessas telinhas. Valeu, galera! Aguardo vocês no próximo vídeo!